Olá, tudo bem? Aqui é Marcelo Bosco trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu vou tentar reproduzir o jogo da estreia do Brasil na Copa de 2018 Brasil vs Suíça Estamos aqui no FIFA 18 Vamos lá jogar a partida, tudo configurado É nóis Lembrando que, cara, eu sou muito ruim No FIFA Mas vamos ver o que que dá Começar Ah, não quero saber disso daqui Infelizmente empatou, né? Fala aí, moçada É dia de um duelo de seleções E você vai saber de tudo com a narração de Thiago Leifert Que sou eu mesmo E os comentários de Caio Ribeiro Hoje tem a nossa seleção Tem Brasil e Suíça Brasil e Suíça Vamos falar um pouco dessa Copa em que estamos, Caio 208 seleções Tentaram uma vaga na Copa do Mundo da Rússia É um recorde Dentre elas Gente muito importante Seleções fortes como, por exemplo Butão, Sudão do Sul, Kosovo e Gibraltar Tentaram pela primeira vez, né? Monstros do futebol mundial E aí, Neymar Menino Neymar O homem que só cai Vai Brasil Vai Brasil Vai Brasil Tudo passa Tudo passará Vai Brasil Brasil, Brasil 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 Esse goleiro foi fora Enemigo Largo Nem sei se Você está de titular Os jogadores mesmo Confira aí a escalação Da seleção brasileira O time vai jogar no 4-3-3 Com pontas bem abertas Três atacantes, né, Caio? Sinal de que o treinador Quer ganhar o jogo E claro De que vai pressionar Bastante a saída de bola Do adversário Tá aí a escalação da Suíça O time seguindo uma tendência Aí dos últimos anos Vai usar o 4-5-1 Ofensivo Um esquema muito versátil Quando o material humano Que você tem Permite isso Dá pra atacar com 6 E defender com 9 Tranquilamente Eu gosto Amistoso internacional Bom, vamos lá Começa o jogo O Brasil deu a saída Tá valendo Vamos lá Ó, o Brasil é assim Que toca a bola O Brasil Não Ah Quer ver Pelo amor de Deus Sai daí, rapaz Aê A bola saiu E o tiro de meta Tá marcado Olha aí o nosso menino Moleque Neymar Esse aí a gente pegou no colo, Caio Acompanhamos desde o início Tem que crescer Tem que ficar docentes, rapaz Foi diferenciado Mais rápido do que os outros No raciocínio Na execução Cracasso Deixa eu passar Não Nossa É É o Brasil É o Brasil Vai, vai, vai Shaquiri Shaquiri o Nil Isso Tira Manda pra frente Cadê Cadê o menino Neymar Vai chegando bonito Vai de cabeça Nossa Vai Pelo amor de Deus Sai daí Que isso Desarme dentro da área O cara é Neymar Tá sem saída Pressionado Pá Opa E ele fez o desarme Acabou cedendo o lateral Nossa Senhora Calma Capricha esse lateral Perdeu a bola Ai Caceta Jaca Jemayne Qual o sentido De manter um jogador Contundido em campo Nossa Senhora Jemayne Nossa Que perigo Ela raspou o travessão Vai pra cima Mas que merda Cara Marquinho Neymar Vai menino Neymar Vai Marcelo Renato Augusto Lá vem o Brasil Armando o ataque What Ah Ganhou a dividida Jemayne Miranda Aê Tirou Marquinhos Renato Augusto Gabriel Jesus Hein Tá aqui atrás Buscando o jogo Gabriel Jesus Vai Ai 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 Não Ai Que cagada Vai Bate Uh Nossa Senhora Ah Ah Brincou então Não Não A bola desviou e saiu Lateral Errou o lateral Meu Deus Vai Marcelo Tentou abrir o jogo Gabriel Jesus Beleza Olha a Primeiro gol Primeiro gol Para tirar o empate do placar Rumo a vitória O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem Mas não é hora de relaxar Ainda tem muita bola para rolar Sim Olha também só faltava ele errado ali Caio Foi só empurrar para o gol Mas a gente já viu acontecer várias vezes Valeu pelo oportunismo que ele demonstrou Ah Esse goleiro estava com o uniforme preto Paulinho Não foi o Paulinho que fez o gol Mas está valendo A bola está rolando de novo O Brasil está na frente Ah Zuber Lá vem a Suíça para o ataque Marcelo Neymar Nossa Neymar está lá em cima Ele está igualzinho Não fez nada Felipe Coutinho Está prendendo demais a bola Tem gente livre Dani Alves Sai 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 Passa 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 Casemiro Marquinho Abriu bem Ah Ganha a dividida Nossa senhora Dá para avançar Vai Marcelão Tem espaço Buscou os companheiros na área A bola foi bem cruzada Mas a defesa Está aí para isso mesmo Vai 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 Brasil Pode pintar o contra-ataque rápido Vai vai Não não Ah que isso E aí a zaga fica com ela Opa Falta marcada Será que ele vai mostrar cartão Vai bater um papinho Como é que é Puta saco É amigos da Heide Globo Que que fala Calma moído Estamos aqui com o guerreiro Nossos guerreiros do Brasil Não tem Ronaldo Porque está Ronaldo Não vai bater não Vamos Miranda Bate o ataque A seleção brasileira Defesa segura Do goleiro Marquinho Não Não Marcelo Ai Neymar Ai Neymar Ai Neymar Ai Neymar Vamos ter jogo por mais dois minutos Segundo a arbitragem Daí é meio gol Nossa E ele está botando o goleirão para trabalhar Caio Está jogando com personalidade Ótima atuação até aqui Puta A vida Para fora É Fio Vai bater logo E vem o apito final do primeiro tempo Por enquanto Um a zero no placar Cinco minutos Caio Ribeiro Você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal Está jogando bem O autor do gol Que está dando a vantagem no placar Vamos ver se ele mantém Esse mesmo nível Agora no segundo tempo Ele está com o cavanhaquinho também Estou um pouquinho mais tranquilo Escol a melhor cerveja do Brasil Os lances Vai direto Avançar Vamos trocar com uma coisa Vou mudar só o Modo de ataque Esquema padrão Ofensivo Vamos mudar Continuar a partida Vamos ver se coloca Neymar Basta na bola suíça Começa o segundo tempo Ah Chaca Ah Pegou Para cá Para cá Para cá Vai Neymar Puxando o ataque Não Não Vai 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 Neymar Guarda Aê Viu É assim que tem que fazer Cacete Vai menino É Que bravo Encaminhada sim Garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer agora É tirar o pé e diminuir o ritmo É Ele estava bem pertinho do gol Foi só bater Isso aí Para comemorar O bom posicionamento Que fez a diferença Tiagão O jogador que é oportunista Está sempre no lugar certo Na hora certa Já não está igual Porque Empatou Um a um Vai olhando Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Renato Ah Que isso Fio Bola Mancinha O goleiro ficou com ela Bate que nem homem Cacete Shaquiri Zemayli Seferovic Joga simples Não inventa Vai vai Nego Está louco Cruzamento Para o meio da área Sai Sai Opa 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 Não O time pode sair em velocidade Para o ataque A Que isso Nossa Senhor 15 minutos Jogados Faltam 30 Felipe Coutinho Opa 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 Vai chegando Nossa senhora Sai daí Que isso Botando na roda Sai Nenhum trabalho Para o goleiro Tenta arrumar espaço No lateral Vai com tudo Para cima da defesa Ah Mas que doce E vai pintar contra-ataque Passa interceptado O adversário Leu bem a jogada Topa com o goleiro Não tocou para o goleiro Eu coloquei para tocar para o goleiro Lá vai Gabriel Jesus No comando de ataque Aqui Ah Ei Brasil Está começando Shakiri Bola enfiada com consciência Foi embora pela linha de fundo Tiro de meta Foi bem O professor agora Deu a vantagem E depois mostrou o amarelo Perfeito Fez tudo certinho O técnico tenta mudar o time Para correr atrás da reação Nossa senhora Assim o goleiro agradece Foi quase um recuo de bola O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos A seleção sabe jogar pelo lado do campo Precisa aproveitar essa avenida Ei cacete Lá vem o Brasil Armando o ataque Dividido E a bola está solta Marcelo Mas que caça Olha o adversário Capricha agora E o goleiro faz milagre Espalma a bola É o departamento médico vai ter trabalho O jogador saiu machucado Vai 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 Nossa Foi assim que tomou Daniel Alves Felipe Coutinho Renato Augusto Gabriel Jesus Linda jogada do Gabriel Jesus Neymar Nossa Não está valendo mais Impedimento marcado Marquinho Renato Augusto Parte para o ataque A seleção brasileira Não E aí a zaga fica com ela Neymar Zemayne Ixi Pelo amor de Deus Que belo chute Nossa senhora Cata firme o goleiro O juiz está dando dois minutos de acréscimo Gabriel Jesus Neymar Está sem marcação O juizão Aponta o centro de campo E apita Fim de jogo Já O jogo não valia pontos Mas o técnico parece satisfeito com o time Caio E é sempre bom vencer né Tiagão Dá confiança para todo mundo Ainda mais para os próximos jogos Foi 2 a 0 Era para ser 1 a 1 E Caio E Caio primeiro vai fazer a análise da partida de nosso menino Neymar O que você achou Caio? Jogou muito Tiagão Jogou pra cacete Melhor de gente Muito obrigado Quem gostou se inscreva Curta Até uma próxima Se Deus quiser Fui